Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver vendo esse vídeo. Você que é novo aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. Ativa o sininho, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Vamos ver umas flores. Olha só, minha rucélia, como está linda, ó, gente. Linda, linda minha rucélia. Ah, os beijaflor gostam, o beijaflor vem aqui toda hora. Olha essa outra aqui, que eu não sei o nome. A gente planta sementezinha, elas nascem, olha que linda, uma flor linda, não é? Se você souber o nome, põe aí pra mim. Aí, gente, olha, olha só aqui, tá legal demais. Plantei a sementezinha dela, linda, não é? E aqui o veludo, olha, enche a minha mão. Eita, coisa linda. Tô aqui na varanda vendo, olha, rosa menina, cheia de cacho. Não para de me dar florzinha, gente. Tem muitas flores aqui hoje, mas eu só vou gravar essas aqui, que tá aqui pertinho de mim. Ó, olha pra essa aqui, até esse cróton dando flores, olha. Olha que ousado. Agora, gente, olha só o espetáculo que é essa folhagem, olha. Olha que diversidade de cores, que variedade de detalhes e de cores numa só planta. Gente, é a natureza de Deus mesmo, que coisa linda, não é? Que coisa maravilhosa. Aqui mais uma florzinha de um hibisco. Esse aqui também é interessante. Olha aí, ele tem diversas cores, ó. Ele é rosinha, ele é só verde. Vendo? Aí, ó, vendo? É um pé só. Diversas cores ele tem. E colocando aí florzinha já, não é? Lindo, lindo, lindo. E essas aqui você já conhece. São as chapéus de couro de toda cor, rosada, vermelhas, laranjas, amarelas. Toda cor aqui elas aparecem. Lindas, lindas, lindas e maravilhosas, gente. E aí, fiquem com Deus. Aí, ó, xananas, muito bonitas. Muito obrigada por você assistir esse vídeo. Compartilha. Aqui eu vou mostrar as flores borboletas, ó. Eu chamo de flor borboleta. Que Deus seja louvado por você e pela natureza.